Hoje você vai aprender a fazer esse sabão líquido Ajax do branco, gente, fica super cheiroso. Então já curta o vídeo, compartilha com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nada. E sim, gente, hoje é o último vídeo aqui na Casa Antiga, tanto que meu cenário já está tudo desmontado, como vocês podem ver. Mas para fechar com chave de ouro, vamos fazer um sabão surpreendente, maravilhoso e o melhor, fácil, fácil para você fazer aí. Então vamos para a receita de hoje. Bom, gente, a receita de hoje não é só uma receita, vai ser uma aula de sabão. Porque eu quero passar para vocês algumas coisas que eu fiquei sabendo das dúvidas lá no grupo. Eu acabei de colocar aqui no meu balde 30 gramas de soda cáustica em escamas, tá? Vou colocar em média 30 ml de água. Vou misturar muito bem até dissolver essa soda. Eu, nessa receita, vou fazer com a quantidade que está aqui na descrição, tá? Na tabela que eu sempre deixo. Essa tabela é para vocês usarem de referência. Mas cada saboeiro tem um jeito de fazer os seus sabões. Beleza? Eu tenho o meu. Então vou fazer hoje com a tabela e mostrar para vocês o porquê eu não uso a tabela. Beleza? Mas para quem quiser usar a tabela, ela sempre está disponível aqui na descrição. Gente, hoje eu estou fazendo aqui no balde porque, como eu estou de mudança, eu coloquei a luva, guardei, não sei onde eu coloquei. Então para não espirrar em mim, eu estou fazendo dentro do balde. Mas logo logo eu acho a luva no meio do vídeo e coloco ela. Ó, já misturei muito bem. Já dissolveu a soda. Agora vamos entrar com óleo. Vou adicionar 200 ml de óleo. Esse óleo que eu estou utilizando é novo. Se você quiser utilizar o óleo usado, pode utilizar. Só não pode conter fritura animal nele. Beleza? Vou colocar a mesma quantidade de álcool 70%. 200 ml de óleo, 200 ml de álcool 70%. Bernardo, posso usar a mais dessa porcentagem? Pode. Eu só não gosto muito de usar o etanol. Porque o etanol, dependendo do etanol, tem hora que dá ruim a recente. Então, eu recomendo que você faça com álcool de mercado de 70 a 90%, que eu tenho certeza que vai dar certo. Vou misturar muito bem. Então, agora começa a saga minha para colocar esse sabão no ponto. Esse é o primeiro motivo porque eu não gosto de seguir muito a tabela. A tabela dá certo, dá certo. Mas demora muito para dar ponto, gente. E eu vim no vídeo mostrar para vocês. Aí no vídeo está parecendo que está sendo super rápido. Mas não, gente. Eu contei no relógio. Eu fiquei exatamente 45 minutos misturando até chegar no ponto de traço. A quantidade que eu usei está na tabela, que são 14 gramas para cada 100 ml de óleo. A soda 99%. Eu utilizo nas minhas receitas entre 30 e 35 gramas de soda cáustica para cada 100 ml. Por quê? É mais rápido para dar ponto, gente. Na minha opinião, eu não tenho essa paciência de ficar quase uma hora misturando para chegar no ponto de massa. Beleza? Estou colocando essa pauta aqui porque essa pauta esteve lá no grupo e muita gente me perguntou por que eu utilizo um pouco mais de soda. Está explicado, tá, gente? Porque eu gosto das coisas mais rápidas. Se eu colocasse a quantidade que eu sempre costumo colocar, já teria pego ponto no máximo em 10 minutos. Beleza? Olha, já se passaram aqui os 45 minutos porque eu acelerei bem no vídeo para não ficar chato para vocês. E agora que está pegando o ponto de traço. Pegou o ponto de traço. Vou colocar minha água para ferver. E vamos colocar água aí. Ao todo de água, eu vou colocar 500 ml de água fervendo, tá, gente? Coloquei 250 ml. Agora os outros 250 ml. Não coloquei o copo cheio para não queimar minha mão. Porque o copo é de plástico. Vou misturar muito bem. Vai derreter facilmente. E eu vou dar mais uma dica para vocês. Porque muita gente, na hora que faz o sabão e vai começar a colocar água em temperatura ambiente, acaba talhando e estragando o sabão. Eu vou ensinar para vocês um truque, um pulo do gato, para vocês nunca mais talharem sabão quando estiver fazendo. Pensem comigo. Essa nossa mistura de sabão está fervendo. Se eu pegar uma água em temperatura ambiente ou uma água gelada e colocar aí, o que vai acontecer? Vai dar um choque térmico e vai talhar o sabão. Então, o que é bom você fazer? Você ir diminuindo a temperatura aos poucos. E como você vai fazer isso? Primeiro, vou pegar aquele copo que eu coloquei aí, né? Que eu coloquei água fervendo. Metade dele eu vou colocar de água fervendo e a outra metade de água em temperatura ambiente. Vou adicionar no balde. Depois, eu vou colocar um pouco menos de água fervendo e mais de água em temperatura ambiente. Vou colocar no balde. Assim, a temperatura vai abaixar e eu vou conseguir colocar água em temperatura ambiente sem medo de talhar a receita, beleza? Então, se você é iniciante em fazer sabão, faz desse jeito que eu tenho certeza que vai dar certo. O seu sabão não vai talhar. É só você seguir minhas dicas. Acelerei novamente o vídeo. Estou fazendo isso que eu acabei de falar. E uma observação a vocês. A quantidade de soda, eu vou deixar na descrição. Tanto a quantidade de soda certa que está na tabela que demora quase uma hora para pegar ponto. E também vou deixar na descrição a quantidade de soda que eu normalmente uso. Que também vai pegar ponto, sendo que muito mais rápido. Em 10 minutos, pega ponto, beleza? Aí vocês escolhem a forma que vocês querem fazer. Agora eu vou colocar 500ml de Ajax. Esse Ajax branco, gente. Ele é cheiroso. Pensem num cheiro bom. É esse, gente. Você não tem noção de como esse sabão ficou cheiroso com esse Ajax fresh. Olha, gente. Vocês não tem noção. Ficou muito bom. Não é propaganda, não. Porque ficou cheiroso pra caramba. Eu vou usar esse sabão até pra lavar roupa. Ó, misturei muito bem. Agora o que eu vou fazer? Vou começar a colocar água em temperatura ambiente. Já sei que muita gente vai me perguntar. Bernardo, quantos litros tem esse teu balde? Esse meu balde tem 14 litros. Então, nós vamos fazer os 14 litros de sabão com apenas 200ml de óleo. Beleza? Coloquei 1 litro de água em temperatura ambiente, num frasco mesmo do Ajax, pra aproveitar ele todo. E agora vou colocar barrilha leve. Bernardo, posso substituir por bicarbonato? Pode. Posso substituir por sal? Pode. Bernardo, onde eu encontro essa barrilha? Gente, essa barrilha você encontra em casa de piscina. Que vende coisa pra piscina, tá? Vocês não reparem não, porque eu tô de pijama. Porque eu tava arrumando as coisas aqui pra mudança. E do nada, bateu na minha cabeça que eu queria fazer um sabão. Tanto que hoje, que tá saindo o vídeo, não é nem dia de vídeo. É porque bateu aqui e eu queria fazer um vídeo pra vocês. O último aqui na casa que eu estou me mudando. Nesse copo eu tinha 2 colheres de sopa de barrilha leve e coloquei 500ml de água em temperatura ambiente. Vou colocar a barrilha aos poucos, diluído na água, e vou misturando. Gente, sempre quando você for colocar tanto a barrilha, quanto o sal, quanto o bicarbonato, prestem bem atenção na coloração do seu sabão, tá? Se ele começar a ficar, a querer ficar leitoso, vocês parem. Porque senão ele vai dar um efeito rebote. Em vez dele engrossar, ele vai afinar e vai ficar água pura. Beleza? Tô dando uma boa acelerada aqui, porque eu tô misturando e colocando a barrilha leve, tá? Depois vou colocar mais um pouco de água e vamos colocar o lauril. Gente, o lauril que eu vou utilizar hoje é o lauril caseiro, tá? Que a gente fez no vídeo anterior. Se você não viu, no final desse vídeo, eu vou deixar o card dele lá ou na tela final, pra você ver o vídeo do lauril caseiro, tá? O lauril caseiro é esse aqui, ó, que tá na garrafa que eu vou mostrar agora pra vocês. Tá vendo? Esse lauril é diferente do industrial. Esse aqui eu não tenho medo nenhum de usar, porque eu sei que não vai dar coceira. Só vai mesmo fazer espuma. Então, normalmente, eu utilizaria muito pouco lauril. Mas como esse lauril caseiro, que eu posso usar e abusar, porque eu sei que não vai dar problema, vou colocar 200 ml dele. Beleza? Mas se você for usar o lauril industrial, você coloca aí uns 50 ml no máximo, tá? Pra essa quantidade de óleo que a gente usou. Vou colocar aos poucos e misturando. Gente, esse sabão ficou espumoso pra caramba. Ficou muito bom. Dei mais uma acelerada no vídeo, pra não ficar chato pra vocês. E vocês vão ver que o sabão, eu vou colocando água e ele tá ralo. Por que ele tá ralo? Por conta da soda, gente. Porque a gente utilizou pouca soda. Então, se você quer que seu sabão renda mais, eu vou ensinar um truque pra vocês aqui. Um pulo do gato. Mas é segredo, não pode contar pra ninguém. Vou colocar uma colher de sopa de soda cáustica. Vou colocar um pouco de água ali. Esperar a soda diluir. E vamos adicionar na receita, aos poucos. Porque você vai ver que vai engrossar. Porque eu coloquei a barrilha, coloquei a água e afinou. Ele não engrossou por conta da quantidade de soda. Então, se você quer que o seu sabão renda, como todos os sabões aqui que eu faço, que todo mundo acha que é muito bom, que lava, faz de tudo, branqueia a roupa, pode seguir a minha receita, gente, que eu faço e eu mesmo uso. E com pouco óleo, rende muito. Olha, eu dei uma cortada no vídeo, porque eu deixei a soda ficar transparente novamente. Não precisa deixar ela esfriar, tá? Ela só tem que ficar transparente. Ficou transparente? Pode colocar. Vocês vão ver que na hora que eu colocar a soda, ele já vai começar a engrossar. Ao todo, eu coloquei duas colheres de sopa de soda. Coloquei essa primeira. Engrossou, mas não engrossou do jeito que eu gosto. Aí fui e coloquei a segunda. Vou acelerar o vídeo pra vocês verem como vai ficar. No vídeo acelerado, só eu tô colocando a soda e misturando, tá, gente? Vocês podem ver que ela já tá começando a dar uma engrossada. Vou pegar depois mais uma colher e também adicionar. Vou dar uma cortada no vídeo aqui pra não ficar chato pra vocês. Estou colocando aqui a outra colher de soda cáustica diluída em água, tá? Pra acabar de engrossar o sabão. No final das contas, eu acabei utilizando o tanto que eu utilizaria normalmente, tá? Eu só queria mostrar pra vocês o porquê eu não faço com o valor que tá na tabela, porque vai render pouco. Por exemplo, se eu fizesse e mantivesse na receita o que eu usei de soda no começo, não renderia 14 litros. E renderia o quê? 8, 7 litros. Agora, com a quantidade de soda que eu sempre uso, que eu vou deixar na descrição, ele vai render os 14 litros ou até mais, beleza? Agora vou acelerar o vídeo, vou colocar mais água nele e vou deixar ele descansar. E volto pra mostrar pra vocês o resultado. Gente, só vou mostrar pra vocês aqui que eu coloquei 100ml de vinagre branco de álcool, tá? Eu gosto de colocar o vinagre nas minhas receitas pra lavar roupa, porque deixa a roupa mais macia, tá? Coloquei aqui os 100ml de vinagre. Vou deixar descansando um pouco aí e vou voltar já colocando água nele e finalizando a receita com vocês. Voltei já completando o meu balde de água. E já sei que vocês vão me perguntar, Bernardo, quanto de água você usou? Gente, dessa vez eu não marquei, mas vocês coloquem água em temperatura ambiente até chegar na textura que vocês quiserem, tá? Esse balde aí tem 14 litros, mas não foi 14 litros de água que eu coloquei, até porque teve os outros ingredientes. Então você vai colocando água até chegar na textura que você quer. Já misturei, já coloquei a água, agora eu estou borrifando o álcool pra baixar a espuma e esperar um pouquinho. Depois de 2 horas que eu deixei aqui o sabão descansando, olha como é que ele está, gente. Amanhã ele vai estar mais grosso ainda. Se precisar de água, eu vou colocar. Só não vou mostrar amanhã pra vocês, porque amanhã eu já não estou mais aqui, estou de mudança. Mas você pode ter certeza, se você fizer aí, essa receita aí vai render muito mais do que os 14 litros, tá? Deve render uns 20 litros aí no mínimo, porque ela ainda vai passar pelo tempo de cura, que é os de 20 a 30 dias, vai engrossando. E assim você vai colocando água aos poucos, enquanto os dias vai passando e vai engrossando, até ele parar de engrossar e chegar na textura que você quer. Beleza? Olha como ficou, gente. Que textura linda desse sabão. Super cheiroso. Façam aí na casa de vocês, deixem aqui embaixo o seu comentário, me dizendo o que você achou dessa receita. Eu vou adorar saber, e vocês sabem que eu tento responder a todos. Agora vamos fazer o teste de espuma. Gente, como aqui já está tudo guardado, vou fazer o teste de espuma nesse recipiente mesmo aqui, que eu levantei o sabão, tá? Tanto que eu não vou colocar nem sabão dentro dele. Vai ficar só o restinho mesmo que estava nele. Beleza? Só dei uma aproximada aqui. Hoje eu estou amador gravando aqui para vocês, porque está tudo guardado, então a gravação não está como a de sempre. Mas me deu vontade de fazer esse último sabão aqui para vocês. Coloquei aqui um pouco de água, e vou bater com a mão, e vocês vão ver o tanto de espuma que vai fazer. Gente, fica muito bom. Vou ficando por aqui. Um super beijo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. curta, comente, compartilhe, para ajudar o canal cada vez a crescer mais. Vou ficar por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus, e até a próxima receita. Tchau, tchau!